E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Só conferir o primeiro link na descrição. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Fifi, Aline Mineiro, ó, papapá lá em casa, eita, gritava horrores. É mesmo? Alô, Brasil! Como é que é essa história? É assim, a gente morava... Você não lembra, moravam eles, assim os deles. Eu e o Itadeu num quarto, no meio tinha o Afifi, Sil no outro e nos fundos o Pateta. Eu ficava no Cativeiro. Com a Clara. Com a Clara. Daí, às vezes a gente espiava no bolo da fichadura o Afifi Pelado, às vezes a gente... A Sil, a Sil transando. A Sil fazia um negócio... A Sil transava? O que que ela fazia? Assim, ó. Ela botava a cabeça sem na cama. Eu não fazia isso, cara. Ela tá treinando por cinco, inclusive. E a Aline Mineiro gritava horrores. Tá muito cedo ainda, Diego. Ai, ela tá com o Léo Lins, né? Ai, meu Deus. Ai, eu tô entregando um monte de coisa. Eu vou ir ali firmar um cigarro. A Sil transa no boquete foi melhor. Assim o estudo, velho. Só a vitamina. Só fazendo... Como é que eu não fico, não? Não parto. Pior que eu tentei fazer isso e dar um puto engasgue. Não rola isso, não. Caralho, irmão. Tem que ser profissional, tem que ser profissional. Você imagina essa casa de vocês o que era. Daí, às vezes, eu ia assim... E você, sério, com a tua namorada, com a tua esposa, sei lá. Eu ia falar um negócio que era até, tipo, sei lá, mais leve. Eu não esperava por esse buquete. Não é, então. Ao contrário. Nem eu esperava, porra. Nada, o Pateta também era safadão. Era? Porra, a gente tem uma foto. Eu, o Pateta e a mulher dele pelado. O meu marido tirando foto. Mas aí a foto é artística. É, artística. Será que ele vai vomitar e ele já volta? Pera um pouquinho. Vai vomitar aqui, né, meu? E o Pateta também era safadinho, então. É, era. Não, mas era muito mais tranquilo. Tanto é que eu, tipo, acordava de manhã e eu não esperava algumas coisas. Tipo, às sete e meia. Lembrou da posição. É, é. Na cama. Fudeu. O pessoal na cama com o pescoço pra trás. Engolindo a espada. Eu não imaginava isso. Ai, caralho. É a imaginação fêmea. Ai, meu Deus, eu tô passando mal. Ai, não dá, cara. Gente, a Sil vai me matar. Desculpa, Sil. Não era Sil, era Clarice. Ah! Agora você quer dar um migué. E nem era... A Lili nem chevia. Era outra também. Eu vou mudar os nomes pra preservar as pessoas. Daqui a pouco que a Padela manda recado. Já, já. Pra perceber. Tá aparecendo aqueles malucos do... Como é que é o nome daquilo? É uma dupla? Os Mariatti? Titi Chong. Como é que é? Titi Chong. Titi Chong? Você tá igualzinho, velho. O Pateta sempre foi assim. Eu já tive, é. Já tive... Não, já fui mais. Tinha as bigodeiras, é. Barba, barba. Mas você tá igual ao Titi Chong, velho. É de propósito. Botar aquela bandana, um negócio aqui assim, fica mais ainda. Você tá muito igual ao Titi Chong. Já vi o Titi Chong? Eu sei a figura, nunca assisti o negócio. É, você tá igualzinho, velho. Como será que fica na vagina, né? O pessoal quer saber, o pessoal quer saber. Por que você tá com esse bigode? Esse bigode... Saudade? Não. Fala, fala, fala. Não, é que esse bigode aqui, é que eu já contei isso. Meu sogro, inclusive, já viu. É, eu falo que é pra você matar a saudade de casa. Aí, como é que é? Você dá a cafungada. Você faz assim, ó. Rapaz, você sabe que... Você sabe que a minha é depilada, né? Entendi. Fica menos, fica menos. E aí, galera? Pra mim que não tem isso, eu tô cheiro de que? De nada. Você, ó. De ova. Babã! Não sei lá, bacana! Eu gosto de um cheirinho de outra coisa. Uma mistura do Gui com o Minho. Um cheiro de virilha? Não. O da Xexera até vai, mas... Puta, que pariu! Um mês depois, tá aqui ainda. Puta, cara, não é louco. Quem nunca, né? Eu gosto. Tu é escroto, né, Bruno? Não, escroto também, mas é outro olê. No escroto, é outro olê, né? Do escroto, não dá pra sentir muito. Pra gente sair um pouco do... Dinheiro. Sem dinheiro. Que ano é isso? Que ano é isso? 2001. Daí, eu passei perrengue. Caralho, Diego. Passei fome. Você passou fome, papai? Deixei o rapaz me masturbar por McDonald's. Daí, a gente vai indo, né? E o pior é o McDonald's de Berlim. Não. Não. A melhor parte. McDonald's de Berlim. Olha esses caras, velho. A melhor parte de Deus. Eu fazia coisas do tipo... Eu ficava no ponto de ônibus esperando a pessoa para... Tipo, ah, o ônibus vem vindo. Ela jogava os cigarros. Você pegava a bituquinha. Bituquinha. Eu ia pro shopping, Guatimila. E a galera tava terminando a pizza. Eu ia lá e comia. Daí, esse dia, eu não tinha que comer. Caralho, meu irmão. Daí, eu tava na Rio Branco com a 7 de setembro. Lá tinha o McDonald's e tal. Daí, eu fui lá. Daí, o senhor... Faberio Tatarinho, cara. O senhor... Eu conheço a história. O senhorzinho veio e me olhou. Olhou pro meu membro. Daí, ele falou... Vamos no banheiro. Dentro do McDonald's? Dentro do McDonald's. Daí, ele... Que beleza. Caralho. Eu tava só olhando a comida, que eu não tinha dinheiro, mas eu queria comer o McDonald's. Daí, ele foi no banheiro. Daí, o veinho, ó... Com a mãozinha, pá. Daí, ele pediu... Daí, eu deixei ele fazer um negócio. Daí... Só que ele não me deu... Não me deu lanche? Não, ele não me deu o combo. Ele me deu só o... Que mão de vaca, Guatimila. Não, é o que não vale a pena. Não, ó, pô. Um combinho, velho. Pelo menos um mac lanche feliz, pô. Outrinho, caralho. Mas é 13 centímetros. Triste. Ele falou... Ele nem sentiu que esse é um pouquinho. Mas, pô, um maczinho lanche feliz valia, né, meu? É de uma tristeza, porra.